Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Jaime Trindade. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer para se tornar membro do nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Para isso é muito fácil, é só clicar em seja membro nesse botão que fica embaixo do vídeo e nessa janela você já pode ver selos exclusivos para os comentários no nosso bate-papo das lives. Em seguida, clique no link do Discord que está na descrição dos nossos vídeos. Você pode usar o Discord na aba do seu navegador ou instalar o aplicativo no seu computador. Aqui no Discord os membros terão acesso exclusivo ao chat de texto para mandar imagens, para a gente fazer uma avaliação e tem acesso exclusivo também ao canal de voz de membros para conversar comigo durante as lives e tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você assiste a live pelo celular, também é muito simples. Basta repetir o processo. Clique no link do Discord embaixo do vídeo. Ele vai pedir para abrir o Discord no navegador. No navegador, clique em Aceitar o convite. Automaticamente você é redirecionado ao Play Store para você baixar o Discord. Clique em Instalar. Clique em Continuar. Caso você não tenha uma conta, clique em Registre-se. Com sua conta criada, clique embaixo Já Tenha uma conta. Logue com seu e-mail e sua senha. E clique em Entrar em Atelier Jaime Trindade. Pronto, você entrou. Clique nos três tracinhos na parte superior esquerda. Que você tenha acesso a todos os canais, tanto de texto quanto de voz. Por exemplo, para entrar aqui no canal geral, basta clicar em cima dele, em seguida conectar a voz. E pronto, você já está conectado no canal de voz. Para sair, basta clicar nesse ícone. Para você que é membro e quer mandar imagem, basta clicar em Canal de Texto, Membros. Clique no símbolo de Mais. E escolher a imagem no seu celular e enviar. Viu como é simples? Tá aí, galera. Espero vocês na minha live. Torne-se membro, entre no nosso Discord e converse com a gente ao vivo nas nossas lives. Abraços e espero vocês lá. Tchau. Muito boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Marocas. Tudo bem? Bom. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Tá bonitão hoje, hein, professor? Viu? Nossa. É bonitão. É bonitão. Ó, camisa de caveirinha. Então, tá da hora. Muito louco. Boa noite, pessoal. Boa noite pra todo mundo que tá assistindo aí. Boa noite, Atalita, Marcos. 19 pessoas assistindo a live. Somente 6 joinhas. Vamos começar a nossa live. Como pintar uma paisagem. Aula 43. Ok? Boa noite, Luísa Lindomar. Elayne. Vamos escrever aí no chat, pessoal. Eu deixei meu like. Eu deixei meu like. Um abraço pra Joinville, Santa Catarina. Luzia do Nascimento. Nascimento todo em maiúsculo, hein? Pessoal, família Nascimento lá é poderosa, hein? É não, Luzia? Obrigado pela presença de todo mundo, hein? Nós vamos fazer essa paisagem que está aqui acima de minha cabeça. Pintei hoje aí pra vocês. Tá muito difícil porque o calor tá insuportável. A gente só reclama, né, pessoal? Mas fazer o quê, cara? Frio é frio. Calor é calor. Boa noite, Débora. Anderson, obrigado pela presença. Seguinte. Nós vamos passar as cores que vamos utilizar nessa videoaula. Quero que vocês prestem atenção. Eu falei aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Eu tô em cima. Tô com o mouse aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Ó. Essa cor aqui eu falei errado na passagem de cores. Isso aqui é amarelo de cadmium. Eu vou falar laranja de cadmium. Laranja de cadmium. Então, entende-se amarelo de cadmium. Boa noite, Débora. Lindo, mar. Obrigado, obrigado. É. Uma paisagem simples pra vocês. Na aula passada a gente fez uma pintura um pouco mais complexa. Foi um rosto. Na outra foi uma vaca com uma menina e tal. Aí, dessa vez, eu trouxe uma paisagem mais simples e mais fácil de se fazer. Então, a gente traz aulas mais fáceis, mais simples para o público, o pessoal que, às vezes, tá aprendendo a pintar. E umas aulas mais complexas para o pessoal que tá já um pouco mais avançado, tá? E nós estamos produzindo nosso primeiro curso online com mais de seis horas de duração do curso com paisagens e casarios. Então, logo, logo eu vou estar lançando aí esse curso aí pra quem quiser comprar. São mais de seis horas. Vai participar de um grupo exclusivo de WhatsApp pra poder tirar as dúvidas, tudo. Boa noite, Olinda. Boa noite, Tânia. Tânia, obrigado pela presença. Vamos trocar aqui de imagem. Imagem 5. Vou subir com essa aqui. Vamos passar as cores aqui. Presta atenção, agora eu vou passar as cores, tá, Mara? Você que escreveu isso aí em russo, boa noite pra você também. Vamos lá. Passa nas cores, branco, laranja de cádmio, amarano Nápoles, amarelo ocre, terra de serra queimada, azul turquesa, azul tramar, verde versi, alizarim, vermelho da China, laranja e cor de carne. E alaranjada de carna. E alaranjada de cádmio. Boa noite, meu nome é Yon Andrade. Deficiente visual, tenho 0% no olho esquerdo e 40% no olho direito. Mas... Mas... Queria que você visse os meus quadros. Yon, abaixa o aplicativo do Discord que está aqui na descrição desse vídeo. Pode logar lá, você vai ter que fazer um cadastro. Entra no Discord, tanto pelo celular quanto pelo desktop, pelo PC. E bota lá os seus trabalhos que a gente divulga aqui, sem problema nenhum. Normalmente a gente faz isso só pra membros. A pessoa tem que ser membro aqui do canal pra gente estar mostrando os trabalhos. Mas pra você a gente mostra assim, tranquilo. A gente gosta de ajudar as pessoas que, mesmo com dificuldades na vida, não se tem por vencido e continua pintando e continua trabalhando. E é isso aí que é a lição que a gente tem que dar. Mesmo não conseguindo, com dificuldades técnicas, físicas, você está pintando e está querendo mostrar o seu trabalho. Tem muita gente com muita saúde aí. Muitas condições reclamam porque não conseguem pintar aqui, isso e aquilo. E é isso que a gente tem que levar como exemplo, tá? Se quiser mostrar o seu trabalho aí, fica à vontade. É só baixar o Discord e clicar lá. Se você quiser saber como fazer isso, no começo desse vídeo tem a explicação. Adílio, obrigado. Vamos começar a nossa videoaula. Nós vamos fazer um esboço aqui com azul ultramar e branco. Gente, o quadro, a tela já está queimada com terra de cena natural. A filmagem, ela fica... Não é botar fogo não, né, professor? Não, não é botar fogo na tela não, pessoal. É pintar com tinta acrílica, terra de cena natural. Aqui está mais avermelhado porque... Alguma configuração da câmera que deixa mais avermelhada. Mas é terra de cena natural, eu prometo. Obrigado, Thalita. Eu fiz meio que de a olho aí e tal, não tem modelo. Eu peguei duas paisagens já de alguém que já pintou na internet. Eu misturei uma com outra e saiu isso aí que vocês vão ver aí. Vamos... Essa aí que está na fotinha. Oi, Leila. Vou deixar mais para cá para vocês enxergarem as cores. Vamos fazer as montanhas, o esboço da casinha. É uma paisagem bem ao estilo mineira, sabe? Aquela coisa, o interior paulista, alguma coisa assim. Saudades de vocês também, pessoal. Fiquei aí uma semana sem conseguir fazer live por excesso de encomendas e tal. E a gente fica com saudade de conversar com vocês aí. O que nós vamos fazer? Opa! Temos o Paulinho Estúdios. Obrigado pela inscrição, meu querido. Olha só. A gente vai fazer aqui uma mistura. Nós fizemos aqui uma mistura branco, azul. Turquesa e um pouquinho de azul ultramar. Para fazer um azul, um pouquinho, com um tiquinho de verde na mistura dele, né? É aquele azulzinho, bem clarinho. Se você não tiver o Turquesa, pode ser o Cerule, Celeste. Na verdade, acho que é a primeira vez que eu esboço com tinta azul clara aqui. Veja só, nós estamos pintando o céu e deixando já o espaço para o preenchimento das nuvens, tá? É legal você já deixar o espaço para o preenchimento das nuvens, por quê? Quando você trabalha com o azul clara e tal, na hora que você vai pintar as nuvens por cima do azul... Quando você vai pintar as nuvens por cima do azul, ela tende a misturar com o azul que está embaixo e complica a situação para vocês. E é legal você deixar esse espaço e fazer as nuvens separadamente. Claro que existem vários artistas que já fazem nuvens por cima do azul, pintam o azul, espera secar, enfim. É, eu não gosto de usar muito grafite no esboço de pintura, porque o grafite, na verdade, o carvão é sequinho. O grafite não, o grafite tem um pouquinho de umidade e com o tempo aquela umidade do grafite, ele passa para a tinta óleo. Então, se você for fazer um esboço com grafite, é bom você impremiabilizar depois uma pintura com uma tinta acrílica transparente ou com verniz. Boa noite, Fanny! Bora lá fazer um cinza? Então, a gente usou aqui cor de carne, um pouquinho daquele azul lá e ficou esse meio acinzentado aí, ó. A gente colocou cor de carne naquele azul que era o céu e ficou... Não, não, ô Ian, ô Ian, ô Ian, ô Ian, ô Ian, ô Ian, não bota o seu zap aí não, pô. Faz isso não. É... Baixa o Discord, eu vou mostrar aqui para você, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Na nossa descrição aqui existe um programa, um link chamado Discord. Você vai clicar nele e vai abrir isso aqui. O Discord tem o endereço do nosso aplicativo de conversas e transferências de dados e para conversar ao vivo e transferir arquivos de fotos, vídeos, enfim. Então, você vai se cadastrar nesse Discord, aí você vai... Você pode usar tanto no desktop quanto no próprio Discord, aí você vai vir para cá. Você vai entrar no nosso Discord, né? Aqui, por exemplo. Aqui eu vou aqui em geral, canais de texto geral, ó. O Marcelo Castro apareceu. Segura a cerve... Ô, o Marcelo Castro tinha saído, entrou, voltou, ó. Não entendi. Por exemplo, o Valdete Pires escreveu. Então é aqui que a gente manda fotos. Por exemplo, no canal de membros, alguns alunos mandam fotos, por exemplo. O Emerson mandou a foto desse trabalho dessa árvore. O pessoal está mandando foto. Mostra, minha filha mandou isso aqui. O trabalho da minha esposa. Mas, você tirou foto do quadro? Mara? Então, a gente manda fotos e comunica por aqui, tá? Eu não tenho grupo no WhatsApp, não costumo falar no WhatsApp. Nem passo meu WhatsApp. Porque não é porque eu sou omitido, não. É porque eu tenho preguiça de escrever no celular. Quem faz isso por mim é minha esposa, ok? Alguma dúvida? Ô, Jesus. Eu vou excluir isso aqui, ó. Não bota o telefone assim, não. Tá, Jon? Porque... Esse vídeo, depois ele é visto por outras pessoas. Agora, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que são pessoas legais e idôneas. Mas, esse vídeo, ele é visto pelo mundo todo e depois. E depois você pode até receber trote, alguma coisa, entendeu? Alguém falando, se passando por mim ou se passando por qualquer outra pessoa. Melhor não botar o telefone aí, não. Tá bom? Entendido? Faz exatamente isso que eu falei pra você. Nunca passa o seu telefone no ar. Ao vivo pra ninguém, entendeu? Porque tem pessoas que são maldosas, né? A pessoa compra um troço lá na Casa Bahia, coloca o seu telefone como contato. Acontece muito isso. Pessoal, veja só. As nuvens são brancas, né? Sim e não. Nosso cérebro sabe que a nuvem é branca. Mas, você não sai pintando de branco. Por quê? Senão, não vai dar o... Aquele tchan, né? Aquele... Aquela... Você sempre trabalha com acinzentado. Esse acinzentado eu consegui... Não existe o cinza, certo? Cada quadro é um quadro. Você pode fazer acinzentado de várias maneiras. Nesse caso, eu usei cor de carne, misturando com azul que já estava aqui na paleta. E saiu esse cinza aí, muito bacana, que parece uma nuvem com os reflexos de sol, sei lá. Eu achei muito legal esse efeito. Boa noite, Lundes. Mandei aí, tá? O quê? Mandei aí no cord. Tá. Sabemos que as nuvens são brancas, mas não se pintam logo elas de branco. Então, a gente faz um acinzentado primeiro e depois faz isso aí. Você pega o branquinho e vai dando uns tchan nela. Porque senão a nuvem fica falsa se você fizer branquinho, branquinho, branquinho. Eu acho que esse método que você usa de queimar a tela é bem melhor pra trabalhar, né? Porque fica bem aparente o que você tá fazendo, né? Exatamente. Por exemplo, se eu tivesse pintando em cima de uma tela toda branca, ela ia... O céu não ia dar aquele destaque, entendeu? Verdade. Nossa, fica muito legal. A técnica é muito bacana. Eu já tinha removido, Yon. Yon. Mas a gente tá em live toda quinta-feira, cara. Se você não conseguir fazer isso hoje, faça com calma. Pode passar os seus... Na semana você sobe os seus quadros aí pro nosso Discord. A gente mostra pra galera aqui ao vivo sem problema. Não conseguiu hoje, faz semana que vem. Vamos, ó, respirar e ter calma e paciência. Sem ansiedade. Discord. Todos... Discord está no meu... Embaixo do vídeo aqui, ó. Tem um link... Tem aqui, ó. Você tem que clicar nesse link aqui. Não é chegar, procurar Discord no... Tem que clicar nesse link aqui que vai pro meu servidor. Temos que ter paciência e calma. Todos os nossos alunos de pintura, todos, sem exceção, são ansiosos. Todo mundo que vem fazer curso de pintura comigo, eles vêm, na verdade, trabalhar a ansiedade. E não existe uma pessoa mais ansiosa do que eu. Mas eu consigo deixar as pessoas... Eu consigo controlar a ansiedade das pessoas. Talvez porque eu seja muito ansioso, mas muito ansioso mesmo. Eu consigo trabalhar a ansiedade das pessoas porque eu já estive naquele lugar. Eu já pintei quadro e acabei com o quadro porque eu não tive paciência de esperar secar. Não tive paciência de querer fazer a pincelada certa. Eu não tive paciência de fazer as coisas. Entendeu? A ansiedade estraga as nossas pinturas. Boa noite, Regina. Ah, os quadros da Marocas são maravilhosos. Olha aqui o trabalho da Marocas. Olha aqui, olha que bonitinho esse São Franciscinho aqui, que ela fez. Que bacana. Foi muito top, né? Obrigada. Obrigada. Esse aqui agora foi grafinho, né? É? Tá bom. Que bonitinho. Chega. Ai, que bonitinho. Chega, já dei muito boi pra você. Vai, fica quietinho. A gente não pode dar muito... A gente não pode elogiar muito, não. Não se acha. Ó, pessoal. Seguinte. A gente iluminamos as nuvens com o branco. Veja só, fizemos um encontro tonal entre aquele acinzentado cor de carne com o azul, iluminando-nos as nuvens com suavidade, com uma trinchinha. Pode usar um pincel velho, enfim, com cerdas moles. Lembrando que se não vai carregar a nuvem de branco, só uns efeitos de branco já é o suficiente, ok? Agora, com aquela mesma mistura, a gente acrescenta amarelo ocre e nós vamos agora pintar o terceiro plano. Anderson, é isso aí que eu falei pra você. Não existe o cinza correto pra fazer nuvem. Cada um vai se adaptando com o que tá acostumado. Pincel de ferro? Pincel de pintura de portão? Trincha, você tá falando? Sim, eu uso. Eu uso qualquer coisa. Se acabar o pincel aqui, eu corto o cabelo da Mara, boto num espetinho de churrasco e pinto. Ah, sei. Pega o espelhinho da Billy, que é melhor. Olha, que susto. Ah, meu Deus do céu. Eu conheço minha mulher, gente. Ia vir uma pérola aí, ainda bem que... Não ia não, não ia não, gente. Não, eu conheço minha mulher. Ia vir uma pérola daquelas que o meu canal ia ser deletado pelo YouTube, velho. Vou até tirar aqui minha imagem que eu fiquei com vergonha. Ai, meu Deus do céu. Ô, Marcelo, você parece que você tá com outra conta no Discord. Deixa eu ver aqui. Você já logou aqui, filho. Ó, você já tá logado. Só que você tá com outra conta. Porque você não tá como membro aqui, ó. Te dei o cargo de membro agora. Você já tá aqui, velho. Você tá logado já. Ainda bem que é só... Ainda bem que é a barba, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, com aquela mistura de amarelo ocre que fizemos ali com o restinho das nuvens, pintamos o terceiro plano, certo? Não é um amarelo... Não é aquele mostarda muito forte. Não vamos deixar aquele mostarda muito forte, correto? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma mistura ali de azul turquesa, um pouquinho de ultramar e... Espera que já tá pegando. E alizarim e branco. E vamos fazer um azulado bem puxado pro acinzentado pra fazer a vegetação que tá ao fundo. A vegetação que tá ao fundo, ela não pode ser verdona. Aquele verde que explode. Por quê? Porque tá lá no fundo, terceiro plano... Tudo que é terceiro plano é mais azulado, ok? Não, você já tá logado aqui, Marcelo, ó. Alô? Marcelo, tá me ouvindo? Alô? Aí, ó. Ele tá mexendo até no revólver lá, na catraca do revólver. Tô escutando. Tô escutando aí, Marcelo? Alô? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Não, de boa, cara. Você tá aqui. Normal. Você não consegue escrever ali embaixo? Eu não consigo, não. Ixi, eu não sei o que é isso, não, cara. Depois a gente tenta resolver isso aí, ó. Depois da live, porque eu nunca vi esse rolo aí, não, viu? Tá aparecendo aqui pra mim, assim. Você não compartilha um servidor com o destinatário, você desativou as mensagens diretas. Ou o destinatário bloqueou você. Mas você consegue postar aqui no grupo, aqui? No grupo de membros, você consegue. No grupo aí no YouTube eu consigo. Agora, aqui não. Aqui vem essa mensagem dizendo que eu não posso. Depois você reinstala o Discord, beleza? Tá bom. Tá legal. Beleza, valeu. Voltando aqui. O Galeano tá... Arrumou a namorada em nome de Jesus e agora tá namorando por aí. Então, vamos lá, continuar a nossa pintura da nossa... Olha só. Ah, mas não é verde? É, mas depois vai virar verde. Calma. Vamos pintar lá o nosso... Veja só, eu tô com uma trincha. Eu uso essa trincha pra todo o esboço da nossa paisagem. O céu já fez a la prima. Tá? Não vou ficar repetindo a pintura do céu. E a gente esboça... É a primeira... O mapeamento, vamos dizer assim. Com aquele amarelo ocre e um pouquinho de terra de cena queimada, a gente faz a pintura da vegetação aqui do segundo plano. Não é que musiquinha de amiguinho? Eu não tô ouvindo a musiquinha. É, eu sei. Eu respondi a Londres aqui. Eu vi também. Tá vendo, Londres, o que a Mara responde? Imagina o que a Rolinha ia falar dos pelos do pincel. Hum. Mais alguns detalhes ali na vegetação de terceiro plano. Não tá ouvindo nada não, Lilandra. Lilandra ficou de fazer uma playlist aqui de umas músicas pra mim, mas ó... Nada. Bufou essa semana, né? Fez foi a nada. Ela nunca faz nada. Tadinho de mim. Ah, dó. Vou mostrar lá os quadros que ela tá ajudando você a pintar, viu? Precisa falar que ela não faz nada. Tô falando aqui da... Tô falando da live, Mara. Ah, tá. Da live. Da live eu não sei nem o que ela tá fazendo por aqui, porque ela nunca vem. É. Pessoal, as mesmas cores que a gente usou ali no segundo plano, a gente repete aqui no primeiro, só que a gente acrescenta terra de cena queimada. Vamos fazer um cinza aqui? Azul turquesa, alisarinha e branco. A gente faz um cinza e pinta a parede da casa. Por quê? Mesma casa sendo branca, a gente começa pintando de cinza. Lembrando que o cinza é a base para a pintura do branco. Vou fazer vozinha pra poder dar aula. Vozinha de videoaula que eu faço. O que eu vou fazer mesmo? Ah, meteu um verde ali. Por que que você põe cinza primeiro? Porque o cinza é a base do branco. Não pode pôr o branco logo de cara? Por que que não pode pôr o branco logo de cara? Gente, com agora a verde veci e alisarinha, nós começamos a expulsar nossas vegetações. A gente tem que vir fazer umas perguntas aqui. É a Sandra, né? Ela é ótima fazer essas perguntas. Já aproveitamos e simulamos ali algumas marquinhas no chão, no primeiro plano, mais detalhado. Nossa, tá calor aí, pessoal. Aqui tá muito quente, muito quente. Calor demais. Pessoal, quem tá no grupo Discord, mesmo não sendo membro, recebe aviso de quando vai ter live ou não, tá? Não espera sininho de YouTube, não, que YouTube não avisa ninguém. Ó, o tempo total de execução desse quadro foi uma hora de trabalho. Então, é um quadro bem rápido, fácil, né? Ó, como é fácil. Trabalhamos ali a vegetação na frente da casa. Jesus, cara. E eu moro numa casa de madeira, num barraco de madeira, com o pé direito bem alto. Gente, pra... É... Pintamos ali o telhado com terra de cena queimada. Esse monitor é muito forte. Com... Azul turquesa misturado com um pouquinho de alizarinha, a gente faz essa vegetação mais escura que está no segundo plano. E, ó, no começo desse vídeo, depois você assiste o tutorial, cara. Beleza, beleza. Karma, karma, karma. Muita karma nessa hora. No começo... Todo começo de live da nossa live tem um tutorial de como instalar o Discord e entrar no Discord. Como mandar as fotos e tal. Deixa eu ver aqui se você já entrou. Bá, 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 bá. Geral. Bom, você ainda não entrou como... Você tem que fazer um cadastro, né? Colocar um nome lá e tal. Se cadastrar e entrar. Tá? No nosso Discord, né? No endereço que eu coloquei aí. Tem que clicar no endereço que está aí embaixo da minha live aqui. Fica tranquilo que vai dar tempo, Yon. Fica tranquilinho. Tá, não? Nem que seja no finalzinho. Pode ficar tranquilo aí. Ah, o Anderson está falando que a tinta seca estantaneamente. É, no calor, cara. Essa tela aqui eu fiz o fundo dela com acrílico. Coloquei lá no sol. Entrei dentro de casa, fiz alguma coisa. Já peguei. Ela já estava... Ela já tinha envelhecido uns cinco anos. Aham. 45 pessoas assistindo. 36 likes. Vamos deixar o like aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você quiser seu trabalho aqui, que a gente divulgue o seu trabalho, seus quadros, sua pintura, seu desenho. Só clicar em seja membro, você vira membro do nosso canal aqui, pode participar nas lives com a gente, conversando, mostrando trabalho, fazendo alguma pergunta. Obrigado, Landes. Com a azul, ultramar e alisarinha, a gente faz ali as partes mais escuras da casa, tá? Um cinza ali. Uma sujeirinha que tem sempre no cantinho. Você vai fazer casaril, casas... Sempre tem uma... Vou dar um pause aqui, por quê? Vou explicar pra vocês. Vai fazer casaril... Cadê o negócio? Deixa eu colocar a minha carinha aqui. Quando você vai fazer casaril, principalmente em vegetação e tal, obviamente as paredes sempre vão estar sujas. Sempre. A não ser que a pessoa acabou de pintar a casa e você tá pintando uma casa que a pessoa acabou de pintar a casa. Não tem... Enfim, teoricamente, todas as casas que você vai pintar sempre tem uma parede suja, principalmente na parte de baixo, porque é respingado sempre chuva ou alguma coisa ali, e ela imofa, embolora, tem aquela questão da sujeira, do encardido mesmo das casas. Então, por mais que a parede dela seja branquinha, quando é assim numa paisagem, a parede tem que estar meio que encardida, meio sujinha, tá? Pensa nisso. Sempre de baixo pra cima. Agora é o seguinte, nós esperamos a tela secar e ficar em ponto de mordência. Então, em alguns cantos aqui, secou completamente. Como eu uso médio secante, secou em três horas. Então, meio que deu uma dificuldade pra gente trabalhar. Agora a gente vai começar a iluminar as vegetações do terceiro plano, tá? Viu que tá um esboço bem rapidinho. Professor, o Robert tá... Boa noite, Jaime. Arari Maranhão. Boa noite, Robert. De Arari Maranhão. Obrigado pelo carinho. César. Boa noite pra você também. Margarida, boa noite. Galefa. Aí corrigiu ali, ó. Galera, errei de agitado. Isso aí é básico, né, Fê? Quem nunca, né? Quem nunca. Tu disse que eu vi pra uma menina, tô aqui, tô na rua. Aí saiu, tô na sua. Ela falou, também, sempre estive na sua. Falei, não, filha, não, não. Eu tô na rua. Errou aqui. Escrevi errado. Não tava sabendo isso, não. É. Mas aí eu casei com ela. A gente vai fazer ali com um... Pega aquele amarelo ocre, mistura um pouco com o acinzentado e faz meio que a sombra daquela vegetação que está ali no terceiro plano. Lembrando que quando você trabalha com o terceiro plano, terceiro plano, segundo plano, não tem muito detalhe, tá? Evita detalhar demais e clarear demais e colocar cores muito vivas, a não ser que seja um pôr do sol. Aí é diferente, tá? Como é que a gente tá fazendo uma paisagem, tem que dar essa profundidade, um pouquinho de profundidade, não tem muito essa paisagem. Então a gente faz isso. Ó, muito obrigado, Robert. Muito obrigado mesmo, cara. Ó, com um pincelzinho chato... Ah, esse pincel aí, pessoal. Vou contar um negócio pra vocês. Comprei oito pincéis da China lá no AliExpress, que é esse pincel que eu tô segurando aí. Perdi o prazo pra abrir reclamação e eu perdi o dinheiro, porque a pessoa que vendeu lá não me enviou o pincel, eu não sabia como funcionava o AliExpress. Você tem uma data lá, limite, pra você abrir reclamação, né? Abrir disputa. Se agora eu tento abrir uma disputa pra poder reaver meu dinheiro de volta, eu já perdi o prazo. Então eu perdi o dinheiro, enfim, e perdi os pincéis. E não chegou nem pincel, nem dinheiro. Então, infelizmente, não vou poder mostrar pra vocês. Se eu for um amigo meu que indicou, ele comprou esse pincel. Esse pincel realmente é muito bom. Tentei comprar um monte, mas a pessoa não enviou. Esse é o grande problema de comprar produto da China. Então com esse pincel chato aí, a gente dá aquelas pinceladas no ângulo ao contrário. Que está a caída da montanha aí, do morro, tá? Então se ele tá na horizontal, a gente dá pinceladas verticais. Eu lancei na pergunta. Não, ele não sabe se é pergunta ou afirmação, né? Não tem nenhum... Ah, Glaucia, não sei não, viu? Eu comprei no mês 5. Nós estamos no mês 9. E o rastreio aqui não saiu nem da China ainda. É pergunta, Landis? Então, na maioria das vezes, o terceiro plano não é mais esfocado, com menos detalhes, né? Ó, o pincelzinho ali, chatinho de cerdas moles, com o verde ali que a gente fez. O verde vestido misturado com um cinza e branco clarinho ali. Você faz ali as partes mais claras daquela vegetação que está em terceiro plano. É, Anderson. Tá difícil de vender até além de si. Esses dois meses que passou aí, a coisa tá feia. O Brasil não voltar a crescer. Não sei o que vai acontecer com a arte, não, cara. Tá difícil. Mas a luta continua, companheiro. Vamos continuar aqui e vamos... Não pode desistir, né? Não podemos desistir, cara. As pessoas... Ó, aviso um negócio pra vocês. As pessoas estão comprando apartamento, estão comprando casa. Construtora não para de construir apartamento e casa. Eles têm paredes e paredes precisam de quadro. Alguém vai ter que pintar um quadro pra essa pessoa comprar. Então, que seja nosso. Luísa, eu tenho uma receita de médio secante que eu mesmo faço. Tá aqui no meu canal. Depois você coloca nos meus vídeos ali. Como fazer o médio secante, que é o ensino. Aqui na frente a gente usa agora um amarelo ocre. Com um pouquinho de terra de cena queimada. Com aquela pincelada sempre invertida. A posição do terreno, né? Seu terreno é um terreno horizontal. Horizontal. Obrigado, Lila. Também te amo. Você é maravilhosa. Você é a minha melhor aluna sempre, ever. Na verdade, você tá me ensinando muitas coisas agora. Já tá... Já tá me trapassando, já. Obrigado, Lila. Que legal. Que lindo. Obrigado, viu, Lila. Tá fofa. Te amo. Essa é a minha filha, viu? Tá louca. Chora não, pai. Não, chora, ok. Chora é... Opa, temos um novo membro aí. Oi, Yon. Pô, cara. Bacana. Não sei se eu pronuncio o seu nome corretamente, cara, mas... Bacana. Muito obrigado mesmo, cara. Pô, você não sabe como que você ajuda o canal sendo membro aqui e ajudando a gente aqui com... É... Pô. Muito obrigado, cara. Aí, ó, a dancinha. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração. Yon. Seja muito bem-vindo à família Ateliê Jaime Trindade. Depois a gente... Até o final dessa live aqui, a gente te ensina a entrar no Discord. Você conversa com a gente. E não vai mostrando tudo de uma vez, não. Vai mostrando seus quadros aos poucos. Pra ter bastante assunto pra próximas lives, hein. Anderson. Machado. A gente costuma mostrar o trabalho da galera. Pelo nosso aplicativo que se chama Discord. Que é esse aplicativo aqui, ó. Tá no link da descrição desse vídeo tem o Discord, que é o meu servidor aqui, ó. O que é o Discord? Discord é um aplicativo que as pessoas costumam usar pra games, né. Pra conversar ao vivo aqui, em tempo real. E tem transferência de arquivos, enfim. Na verdade, o Discord é um dos melhores aplicativos pra você conversar com baixa latência e mandar áudio, vídeo, links, documentos, enfim. Então a gente usa esse aplicativo aqui e a pessoa tem que ser membro pra poder estar mostrando o trabalho aqui. Eu não faço mais avaliação, eu não avalio, não dou mais crítica. Eu mostro o trabalho. E se a pessoa quiser uma crítica, algum toque, a gente fala conversa fora do ar. Não em live, tá? Tô evitando agora criticar o trabalho dos alunos em live. Porque, às vezes, uma palavra ou outra que a gente fala aqui, acaba chateando o aluno e, às vezes, até constrangendo, tá? É, a plotagem é difícil. Olha só as pinceladas. O que que eu tô simulando aí? Simulando uma graminha e tal, mas é uma pincelada. Veja que essa vegetação é uma vegetação mais seca, né? Não dá aquela vegetação verdinha, né? Aí, Adriano. Bem-vindo. Ali a gente vai fazer uma árvore florida. Terra de cena queimada. Lembrando que árvore, quando você vai fazer uma árvore, galhos sempre vão afinando conforme sobem. 90% das árvores são assim, tá? Não faz um galho mais grosso em cima do que o tronco embaixo. Tá? Professor, depois você poderia dar uma aula só de árvores, né? Ah, pode ser. Dá aquele pincelzinho chato. Eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade com árvores. É, todo mundo tem. É difícil. Você pode ver que não tá se misturando com a... O céu já tá quase seco. Depois de três horas hoje no calor, o céu tá quase seco. Terra de cena queimada, a gente usa como base pra fazer a nossa IP amarela. Com laranja, laranja de cadmio, a gente começa a preencher as áreas de... Mais claras ali, acima do terra de cena queimada. Depois a gente vai dar um tempinho pra dar uma pequena secada, uma mordência, pra gente ir com o amarelo, tá? Acho que o Ian conseguiu inspirar. Só que eu não consigo... Eu não sei da carga. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o Ian entrou. Não é Ian, Mara? Ian. Já fala tudo errado, você ainda vai fazer... Sorry. Membro. Ian já é membro. Já tá vendo os canais de membro aqui, de texto. É só baixar, pegar uma foto e mandar pra cá, tá? Arrasta com o mouse e arrasta pra cá. Ou ele tá no... Deixa eu ver se ele tá no celular. Não dá pra ver, né? Eu aqui parece que tá no celular. É, ele tá no celular. Tá no celular. Depois... É, tá no celular. Depois você vê como que é o tutorial pra fazer pelo celular, tá? Se quiser voltar esse vídeo aqui, assiste o comecinho que o comecinho ensina. Bora lá. Aí, ó, o pessoal aqui querendo que faça árvores, ó. Porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em árvores. Vou fazer uma live só de árvores, então. É bacana, né, gente? Live só de árvores, gente. Bacana, é, hein? Agora um verdinho. Verde, veci, branco e um pouquinho de laranja. Nós começamos a, com um tom médio, iluminar o lado direito das árvores, que é da onde tá vindo a iluminação. Não. Veja só como esse verde diferencia daquele verde lá do fundo do terceiro plano. 40 pessoas assistindo, cara. Quando eu faço live de game, tem duas pessoas assistindo. É a diferença, né? E eu ainda achando ruim 40 pessoas assistindo aqui. Tá vendo? Eu era feliz e não sabia. Pessoal, tem que compartilhar. Compartilhar com o amigo, com o inimigo, com o vizinho. Compartilha com o inimigo, né? Porque ele vai dar dislike. Faz igual aí, Sane. Se você gostou, dá like. Se você não gostou, também não tem problema. Tá vendo aí, Adriano? Eu reclamando lá. E eu achando ruim, achando que era pouco, ó. Vai fazer live de game lá com três pessoas te assistindo. É, Anderson, é caro, hein? É, não é baratinho, não. Um pouquinho de azul turquês naquele, na mistura de verde. Pra trabalhar essa vegetação que tá em segundo plano. Ela é um pouco mais fria. Ela não é tão, tão queimada. O Lunes tá perguntando se você não gosta de usar preto. Pra paisagem, não. Preto é neutro, né? O preto, ele causa um efeito esquisito ao escurecer no... Tudo que você põe em preto, acinzenta. Você vai pôr preto no verde, o verde fica acinzentado. Fica tudo esquisito. Com a alisarinha, você consegue um verde mais... Um escuro mais quente, entendeu? Com temperatura, tanto fria quanto quente. César. Beleza, César? Muito obrigado mesmo. Se inscreva no nosso canal, curta, participe. Toda quinta-feira, quando der, quando dá, a gente tem live. Às vezes não dá pra fazer a live de quinta, a gente faz a live de sexta. Ou na outra semana, quando eu tô enrolado. Um pouquinho de amarelo, a gente ilumina mais as árvores que estão aqui no primeiro plano. Pra dar uma... Não tinha mais aqui, ó. Mas você veja, todas as pinceladas soltas, né? Oi, Kaique. Oi, KKK. O gato comeu alguma coisa lá. Ou quase comeu. Esse CLL aí, eu não sei nem o que é. Tô até com medo de perguntar. Também tenho. Obrigado, Silvana. Obrigado, pessoal. E fique ligado aí, que próximas semanas aí, próximos meses, nós vamos estar lançando nosso curso online, hein? Ah, o celular. Nosso curso online. Vou dar um pause aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu curto o C. Bem, amiguinhos. Deixa eu divulgar a live aqui no grupo. Eu mesmo não divulgo a live. Como é que eu quero que alguém... Pois é, né? Não vou nem falar nada. Com a espátula e aquele amarelo ocre lá, nós... Damos um efeito aqui de textura no nosso caminho. Na frente aqui da casa. Veja que tem dois caminhos, né? Um que sai da porta ali e o outro que vai pra... Entre aquele vão das paisagens. Ah, não tem problema, Anderson. Fica gravado aí, depois você assiste, pô. O importante é compartilhar e dar like, ajudar o canal. Quem colou? Oi, professor. Tudo bem? Olá, Harley, meu querido. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vim dar só um oi, Sal. Boa noite. Oi, tchau. Tchau. Que isso, Mara? Nossa, Mara. Não expulsa o Harley assim, não, pô. Bem, como você mesmo disse, Jaime, tratando as pessoas igual as pessoas me tratam. Caramba! Nossa! A carapuça me serviu agora. Obrigado, Regina. Tudo bem, Harley? Tudo ótimo, graças. O Harley é o nosso aluno mais antigo aqui, virtual, hein? Tá calor aí? Nosso membro aqui há mais de quantos meses? Onze meses. Vai fazer doze agora, esse mês. Um ano! Tá brincando. Aham. Caraca! E sim, tá muito calor aqui. Tá tão calor que eu tô tomando banho de dez em dez minutos. Ah, eu acredito. Imagina eu que sou gordo. Tá muito quente. E também tá muito quente, Deus meia. Imagina, se aqui tá quente, imagina em outros lugares, né? Porque Paraná é frio pra caramba. Pois é. Imagina aqui, tá? Acho que fez uns quarenta e cinco graus aqui hoje. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo carinho. Falou demais. Estou inscrito no canal, César. Obrigado, César. Pessoal, a casinha não é branca? Certo. Por que, professor, que o senhor não pintou a casinha de branco? Por quê, professor? Por quê? Tudo que é branco, a gente aplica um cavalo branco. Você vai trabalhar ele acinzentado primeiro. Acinzentado puxado pro laranja, acinzentado puxado pro rosa, pro azul. Enfim, depois que você pintou ele de cinza, de vários tons de cinza, você vai realçar as áreas mais claras com o branco. Aí o branco destaca. Veja só essa casinha. Como ela vai se destacar, a partir do ano que você aplica o branco por cima do cinza. Aí você aplica um branco empastado. O que é empasto, professor? Empasto é excesso. Imagina assim. Empastou. Pasta de dente. Imagina que você tá com uma escova cheia de pastos de dente. Mesma coisa que você vai fazer com o pincel cheio de tinta. Então você vai empastar. Você empastou com o branco e aplicou ali na parede da casinha. O branco vai destacar. Ele vai realçar. Ok? Olha a Joinville, Santa Catarina. O clima está maravilhoso. E ó, não fica voltando. E não voltando com a pincelada não, hein? Você aplicou e deixa. Meio raspadinho, meio falhado. Whatever. Não mexe. Só arruma a parte de baixo, faz um encontro tonal mais suave. Pronto. A parede branca tá pronta. Sem modinha. Sem segredo. Vou fazer o telhado. A gente vai fazer com o pincel chato. Aquele pincel multiuso. Pincel bombril que eu tenho. Que faz tudo. Ó, Recife. Não vou. Recife está uma bósnia. Como sempre. Bósnia quer dizer o quê? Você tá muito calor, é isso, Kaique? Deve estar muito calor, né, Kaique? Gente, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Tem gente que adora calor. É, eu gosto. Leita no asfalto quem gosta de calor. Falou. É mesmo, né? Pelo amor de Deus, deve estar de queimar. Nosso telhado a gente fez com pinceladas, vamos dizer, né? Pela caída do telhado, nós fizemos pinceladas verticais. Deixando aquelas marcas como se fosse o encaixe da telha, enfim. E evita ficar voltando. Lembrando que a tinta de baixo está em ponto de mordência. Ainda se você ficar voltando várias vezes com a mesma pincelada, elas vão acabar se misturando. Deixa eu só falar uma coisa. Sim. O Ion está falando, realmente ele falou no Discord, mas ele falou no geral. Deixa eu ver aqui. Ele não falou no membros. Opa. Opa. É isso aí. Tem o canal de texto geral e o canal de texto membros, Ion. O canal de texto membros, só os membros que você já tem acesso, você pode mandar as fotos lá. Ou aí, enfim. Na hora que você conseguir... Ó, o Landis está falando que o clima aqui está de festa. Aniversário de 407 anos de São Luís do Maranhão. Ai, que invejinha branca, longe. Começa não, Mara. Começa a chorar. Não, não vou começar. Estou quietinha. Quietinha. O Adriano, ele gosta assim, ó. Meio termo, nem frio, nem calor. Bem que a gente gostaria que fosse assim, né? Mas aqui está complicado. Eu gosto de calor que eu tivesse uma casa com ar-condicionado, né? Eita, no asfalto. Eita, no asfalto. Não, o professor queria ir morar no Canadá. Nossa, meu sonho, cara. Que delícia. Neve. Sonho dele. Que delícia. Pessoal, tem uma teoria aqui. Oi, Tânia. Nossa, Tânia. Ó. Coraçõezinhos pra você. Vamos ver. A Mona Lisa comendo aqui. Que legal. Nossa, muito obrigado, Tânia. Faz tempo que eu não recebo uma Donaix. Sempre você está aí ajudando a gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Verdade. Obrigada mesmo, Tânia. Que isso. Obrigado mesmo. Eu te dei em dobro. Pra você, na próxima, dar em dobro também. A Donaix. Obrigada mesmo, Tânia. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, Tânia. A gente perde até o... A gente perde até o... Fio da meada. Fio da meada aqui. Há quanto tempo você pinta, professor? Eu pinto desde... 30 anos eu pinto. Desde os 14. 31 anos. Nem sei o que eu vou fazer. Ah, vou fazer o bate das casinhas ali. O batente... Misturamos ali... Os ultramar com branco. Fizemos ali o batente da casinha. Veja só que a gente não... Eu não costumo ficar com detalhezinho, desenhar as coisas. Eu gosto de dar a pincelada e dar o efeito. Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas... Isso faz parte da pintura. Obrigado mesmo, Tânia. Tá ficando legal essa paisagem, né? Tá não? Eu tô gostando. Sabe que eu ia até falar isso pra você? A minha mãe... Não sei... Eu lembro da Tia Nair, que é irmã da minha mãe? Sim. Ela morava na molaria, e eu te juro... Isso não é exatamente uma casinha. Isso não é... Oh, oh, oh! Olha o Harley aí, mano... Fazendo piroletagem comigo... Aprontando, né, Harley? Aprontando, né, Harley? Cara, você vai falar o que você escreveu, cara. É pra você ficar desconcentrado. De novo. Boa noite. Hoje nós vamos aprender a pintar maçãs. As maçãs, você pega tinta vermelha... Tá vendo? Você vai empastar a tinta vermelha, vai passar na tela... Só que cuidado, porque a maçã não pode ficar indo e voltando com o pincel. Exatamente. Caramba, eu falo assim, com essa voz tão bonita. Minha voz é assim, bonita, né? Eu tô tentando evitar, mas eu acho que eu não consigo. Robert, só saí pro sul. Só fui pra... Mais longe que eu fui, foi pra Santa Catarina. Eu tropecei em Curitiba uma vez, enfim... Pro Nordeste eu nunca fui, pra cima eu nunca fui. Tenho um morro de vontade de ir. Nossa, que miséria, hein? Não, não vou ficar falando nada. É, é, não vai parar. Obrigado, Harley. Do fundo do coração, você sabe que nós somos parça, né? Você é um irmão pra nós aí. Por isso que os irmãos brigam, viu? É verdade. Por isso que a gente briga muito. Eu nem conto o que o professor mandou eu fazer a última vez que ele ficou bravo comigo. Ele mandou eu ir. Sério mesmo? Não acredito. Mas ele falou bravo mesmo. Ah, Harley, vai se... Sério? É verdade. Se catar. Ô, Casi, obrigado pela presença, cara. Ô, Casi. Ô, Casi, se inscreve aí no canal e já vira membro aí, Malu. Eu sei que você pode, ó. Seu pai é dono de transportadora, tô ligado. Ele tá perguntando, já veio aqui? Já, já foi aí. Quantas vezes? Duas, né? Eu não entendi nada do que ele perguntou, mas tudo bem. Já veio. Não, você não falou que já foi pro Paraná, não foi? Já, eu já fui pra Ilhota. Já fui pra... Pro Paraná, eu fui pro... Pra Londrina. E... Curitiba. Curitiba, eu fui fazer o trampo lá na... Na Renault. Pintei um quadro lá pra Renault. Você é pobre ganhar salário, cego. Ó. Sei, eu ia falar um negócio sobre... Ah, tá. ...te usou um shapeado, mas deixa pra lá. Agora nós vamos... Ó, a árvore, o que que a gente fez? A gente usou uma mistura escura. Alisarim com azul tramar. Pra fazer o lado esquerdo dos troncos, a parte de sombra, né? As partes mais escuras. Agora com o amarelo de cádium, nós vamos iluminar a área da direita da copa da árvore. Da nossa... Da nossa IP. Você tem que tomar cuidado quando você for fazer uma mistura com o amarelo. Se a espátula tá limpa, se o pincel tá limpo. Qualquer coisa suja o amarelo. Então ali eu tive que tirar o branco dali, que o branco estava misturado com o azul. E se você colocar o amarelo, o branco e o azul vai ficar verde. Então você tem que tomar cuidado pra fazer as misturas, tá? Ah, lingerie. Agora eu entendi. É, eu fui modelo de lingerie lá em LJ, o caso. Eu fui lá ser modelo de lingerie. Quando eu fui pra lá. Quando eu pesava 70 quilos. E nós vamos pintando a parte direita das copas da árvore, do nosso IP. Superior direita. Olha, a iluminação do sol tá vindo de lá. De onde? Da direita para a esquerda. De cima para baixo. Nossa, esse IP ficou incrível. É muito bonito. Eu gosto de IP amarelo. Lindo. Professor, mas o IP amarelo, por que você usou terra de cena queimada, laranja? Oi, Edmar. Opa. Pause. Obrigado, Edmar. Estou pronto. Obrigado. Obrigado, Edmar. Muito obrigado. Oi, Edmar. Aí o coraçãozinho do velho não aguenta, cara. Muito obrigado, cara. Não vai chorar, professor. Nossa, obrigado, Edmar. Muito obrigado mesmo. Assim você... Pô... É. Não vai chorar, professor. Vi uma lágrima escorrendo. Também vi. Ele ficou até mudo, ó. A gente ama as pessoas. As pessoas fazem isso com a gente. Pô... Assim não dá, né, pô? Aí tem que tomar uma janela. Pô... Eu gosto muito de... Edmar, eu gosto muito de você. Muito de você. Beleza, Edmar. Tranquilo, de boa, cara. Eu começo a imitar o bêbado aqui e me dá até dor de cabeça. Eu forço muito para falar. Estou vivo? Pronto, bêbado. Olha, tinha 54 pessoas na live. Agora só tem 4. Mata. Por que eu imitei o bêbado? Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive de poder ouvir a imitação desse bêbado por mais de 10 minutos. Nossa. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É difícil, viu? O bêbado é muito porco. O ca... É nojento. O cabra quando tá vivo... O cabra quando tá vivo... É, esqueci o que eu ia falar. Vamos voltar para a aula. Então fica quieto. É isso aí, pessoal. Acho que na vida a gente tem... O que é o Bob Esponja? A gente tem que... Que pior, porque o Bob Esponja é muito louco. Ué, o Silvio é velho, ó. Como fazer névoa? Carlos Alberto. Uma boa pergunta. Podemos colocar esse... Essa nova... Essa sua pergunta aí, o seu... Essa sua dúvida em uma próxima live. Porque explicar assim de... Podemos explicar como faz névoa... Fumacinha de chaminé subindo. Quase a mesma coisa. É muito fácil. Muito fácil. Com a espátula ali, a gente ilumina mais o tronco do lado de cá. E a vó, o que dá pra acessar? Sim, senhora. O que que ficou baixo? Ion, o Andrade. O que que ficou baixo aí, cara? Me fala pra mim... Me fala pra mim, Pleonasmo. Me diga. Deixa eu ver aqui. O que que tem no Discord aqui? Discordium. Vortano. Olha só. Obrigado, Lemidomar. O Lindomar tá falando que você é demais. Ele tá aprendendo a pintar e ainda está se divertindo. É nóis isso. Lindomar, eu sou assim mesmo, viu? Desse jeitinho aqui. Eu não consigo levar... Eu sou um cara muito sério, muito centrado, muito profissional. Só que eu gosto, uma boa bagunça, entendeu? Com respeito, óbvio. E sou muito pistola. Sou muito nervoso. Então, todas as pessoas que tenham esse humor mais aflorado, ele costuma... É o extremo nas duas pontas, né? Que WTF que aconteceu aqui? Da onde? Alguém me trollando aqui, velho. O que aconteceu? Ah, nem vou nem falar. Foi no Membros, né? Não sei. Deixa eu ver. Novinha? Não pode ser esse. Eu vi. É Harley. Só pode ser. Não. Harley. Não tem tipo de trollagem, eu não faria, não, pô. Você sabe a minha posição contra isso, mas eu não tô vendo nada aqui. O que você tá falando? Tá aparecendo já e saiu. Eu não sei o que é. Novinha? Não sei o quê. Boca de boneca de... Esquisito. É. É, mas não fui eu. Juro pra você. Pô, tá voltando a live aqui que eu vou ver. O Cazinho, novinho o quê? É. Porque foi na live? É, apareceu aqui porque é um... Ele falou que foi o Harley, que ele tem certeza. O Cazinho falou. Novinha, bem anime. Geral, canal de texto. Novinha, bem anime. Uhul. Deixa eu ver o negócio. Alguém zoou, hein? Eu tenho certeza que é o Harley. Geral, canal de texto. Ô, Jesus. Eu até saí do negócio. Não sei. Não. É, daí sobra pra mim. Geral, canal de texto. Não tá, cara. Foi na geral, não foi? Foi. É, mas deve ser de outro discórdia. De outro grupo. Algum grupo que eu tô aqui. Deu ruim. Com certeza. Mas grupo de... Não é grupo de... Eu participo de grupo de games aqui, pessoal. Deve ser alguém trolando aqui. Deixa eu ver. Bora continuar a nossa videoaula. Deixa pra lá. Porque é preocupado agora também, pô. O Yon já enviou o convite? Já vou chegar aí no canal pra conversar com vocês. Vamos sombrear ali. Pintar a sombra debaixo do telhado. O Yon também não deixa passar nada, hein? Ai, gente. Se eu soubesse... Como eu sou chato com essas coisas. Eu... Eu sou moderador de alguns grupos de WhatsApp aqui. O nego começa... Bom dia! Com aquele solzinho. Aquelas fotos de solzinho. Eu já dou aquelas patadas, velho. Alô! Quem caiu? Alô? Harley saiu. Meteu um novinho aqui e saiu. Não foi ele não, tadinho. Eu sei que não, pô. Alguém foi. Oi, Valdete! A Valdete tá falando comigo no Discord. Obrigada, Valdete. Pessoal, e tá aí pronto o nosso exercício, nossa aula. Bem simples, bem fácil. Sem nenhum... Pinceladas escalafabéticas, árvores bem soltas. Eu acredito que seja um quadro para iniciantes. Acabei de receber uma mensagem aqui no... Ô, Casi, pode zoar, pô. Você aparece no ar. Aí... Acredito que seja um trabalho para iniciantes. Por quê? Porque quando... Quando eu fiz esse exercício, eu não pensei em pinceladas mais complexas, ponta arredondada, não, não, não. Pra quê? Pra facilitar pra vocês. Eu recebo uma mensagem agora há pouco de um aluno que comprou meus dois DVDs e falou, pô, achei muito difícil. Então a dificuldade varia muito de pessoa pra pessoa. Eu não vou falar pra você, gente, você vai conseguir pintar isso aqui de olho fechado. Mas se você tentar, você vai ter suas dificuldades. Eu também tenho minhas dificuldades quando eu vou fazer uma releitura de uma obra de outro artista, entendeu? De outro artista. É muito fácil você... É assim... É muito complexo. É fácil você achar as dificuldades, entendeu? Vai ter dificuldade sim, não é... Na minha concepção como profissional, acho que o tema é um tema um pouco mais simples, tá? Achei, viu? Só pra avisar. Achou quem fez? Aham, tá no grupo da Lila. Só você ver lá que você vai entender o que aconteceu. Ah, é... Lá no Discord da Lila. Tá, então... Tá, tá. Depois a gente conversa. Aham. Tá. Então, o amarelo, o Carlos Alberto, eu quis dar... Em relação à... Atmosfera, né? Às vezes você tem um quadro... Se você tirar uma foto no pôr do sol, tudo que está em volta vai estar alaranjado. Se você tirar uma foto do quadro que o dia está bem amarelado, quase chegando ao pôr do sol, tudo que está em volta vai estar mais amarelado. Então, às vezes tem a atmosfera da pintura que transforma um pouco a cor. É isso que eu quis passar aí, né? Mas também, se você for fazer uma releitura, você pode usar verde, enfim. O Robert, que é o cara da com a voz engraçada? O Galeano? Deve ser o Galeano. Sou eu, abastado! Não, eu acho que é o Galeano. Tá sentindo falta. Tudo bem, pessoal? Aquele que fala assim, ele vai fazer o negócio do dariz. Deixa eu ver. Vou falar aqui com os membros, com o Ion e com o Marcelo Castro. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Aro! E aí? Marcelo, Ion, estão me ouvindo? Aro! Pessoal, entra no Discord e tem vergonha de falar, de conversar com a gente. Oi, estou ouvindo, Jaime. Agora, eu estava vendo lá o... Gostou da nossa paisagem? Gostei muito. Ah, a paisagem é o meu predileto, o meu tema predileto. E com casario assim também, envelhecido, né? Aquela paredezinha suja, fica muito bonito. Sim, sim, sim. Boa noite, Valpires. Chegou no finalzinho, mas depois você pode voltar à live e assistir aí com a gente. pessoal, quiser conversar com a gente aqui, você se tornando membro aqui, você pode estar falando aqui, o Marcelo Castro está aqui, o Ion está aqui, acho que ele não está conseguindo falar no celular. Depois, meu, depois você treina aí, você tem alguns vídeos no YouTube que ensina como mexe com isso. Não é difícil, tá? Mas também não é a coisa mais simples do mundo. Tudo que é tecnológico, tem que ter um pouquinho de estudo, tá? Temos que estudar um pouquinho aí. os últimos trabalhos postados aqui, deixa eu ver. Canal geral, canal de membros, mostrou o trabalho da minha digníssima esposa. Olá, Val, acho que eu lembro. Oxe, claro que eu lembro. Pernas robóticas, gente finíssima. Ela veio conhecer a gente aqui no Inbu, e ainda tirou uma foto, postou no Facebook. muito legal conhecer o pessoal. Não pode... Nossa, só um minuto. Deixa eu arrumar aqui... Quem tá falando... Deixa eu ver aqui... É Ion. Meu Deus. É o Ion? Deixa eu arrumar o seu... Isso. Pode falar agora. Pode me ouvir? Pode falar. Legal. Legal. Muito bom vocês trabalhos. Obrigado. Eu queria... Boa noite aí pra galera que tá me ouvindo. Eu gostaria de poder enviar uma foto de uma obra minha pra vocês darem uma olhada aí e assim... Sempre eu acompanho no YouTube alguns trabalhos alguns trabalhos seus. Gosto muito. Mas assim... Eu olho por olhar, mas essa pegada mais iniciante não é muito a minha não. Mas gosto muito. Gosto de ver a pintura. É, mas é quando a gente faz uns quadros mais complexos com rosto, por exemplo, ou natureza morta, que depende um pouco mais de desenho, de luz de sombra e volume, tem poucas visualizações, entendeu? Então assim... Olha, eu vou enviar aqui... Desculpa me interromper. Eu vou enviar aqui um quadro meu. Deixa eu tirar uma foto aqui. Peraí que tá aqui no apartamento da minha sogra. Sim. É que o apartamento da minha sogra fica do lado aqui. Vou tirar aqui uma foto e vou enviar... Deixa se você consegue ver uma onça pintada aí. Peraí. Só um momento. É, você tem que mandar... Você tem que tirar foto e manda depois aqui direto pra gente aqui no... no canal de texto aqui dos membros, tá? Consegui ver aí? Eu acho que eu enviei aí, foi. Deixa eu ver. Uma onça. Não. O nosso grupo... Ai, Jesus. Não foi. Não. Você tem que mandar pra gente aqui no nosso canal de texto, tá? Canal de texto. Peraí. Deixa eu ver aqui. Consegue me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Você tá vendo a live? Legal. Tem um canal de texto aqui. Um canal de texto aqui, ó. Geral e membros. Você arrasta... Deixa eu ver. Opa, mandou. Foi. Aí sim. Chegou? Chegou, chegou. Tá. Só um momento. Estamos vendo aqui o seu trabalho na live. Ah, já conseguiu ver? Sim, estamos vendo já. Já estamos vendo. Legal. Parabéns pelo trabalho, cara. Muito bom mesmo. Ah, muito obrigado. Então, você gosta de trabalhar com um estilo mais acadêmico, mas puxado pro realismo, né? É. Então. É justamente. É justamente. Eu pinto mais acadêmico, embora tenha 40% de visão no olho direito e tenha 0% olho esquerdo, o que que eu faço? Eu utilizo a técnica do esquadrinhamento. Eu esquadrinho a foto. Você entende. Você é um mestre e você entende. E aí, depois, transfiro desenhando, olhando o que está lá no esquadrinhamento, lá, né? Sim. na foto que eu fiz e vou definindo o desenho pra tela. Depois eu vou, queimo a tela e faço da forma como você ensinou aí, né? O último plano e aí, sucessivamente, até chegando, até chegar o primeiro. Que legal. Muito bom. Parabéns pelo esforço, pelo empenho. Mesmo tendo só a dificuldade que você tem, você consegue, é... Conseguiu executar um trabalho bacana. Tá de parabéns aqui. Tá muito bom. Depois, se você quiser, na semana ou em off, eu te dou, eu te dou alguns, algumas dicas aqui em relação ao seu trabalho. Não vou fazer isso em live, mas está muito bom. Não, pode fazer. Eu até gosto. A me ser que você não queira desviar do foco aí do seu... da sua live, dessa paisagem que você está fazendo. Mas não me importo não. A divulgação de trabalhos aqui, nós vamos fazer todas aqui no... em live, sem problema nenhum, mas críticas ou conselho, alguma coisa, a gente sempre vai fazer agora offline, beleza? Offline, beleza. Beleza. Mas eu... É que fique bem claro, eu não tenho nenhum problema se você criticar ou se você disser, olha, melhor nisso. Porque, na verdade, o artista que se ofende com a crítica construtiva... Não, não é questão de se ofender, é questão, assim, de... Às vezes, pode gerar algum tipo de constrangimento. E outra coisa, eu vou falar em relação a você, a sua pintura, o mérito que você tem. Para as pessoas que não sabem, as pessoas que não têm uma das vistas, elas não conseguem ver o mundo com... da mesma forma tridimensional que nós conseguimos. Então, assim, nós vemos... Por exemplo, se você fosse assistir um filme 3D e você não tem... Óbvio, olha que ridículo, eu estou falando. Mas você não tem uma das vistas, você não vai conseguir. Tridimensionalmente falando, é muito mais complicado para quem só tem uma vista conseguir perceber profundidade de campo na realidade. Você não consegue, às vezes, perceber profundidade de campo. Outra coisa de dificuldade que não tem uma vista é a pintura para fazer a linha do horizonte. Muitas vezes, você acaba fazendo a linha do horizonte em uma altura e acaba descendo. Por isso que ele trabalha com grid, esquadrinhando, para poder não perder essa referência do desenho. Porque você não tem uma das vistas, você tem dificuldade no desenhar. Então, o que eu faço? Se eu for fazer uma linha de horizonte, o que eu faço? Tipo, um quadro grande, mas... Você tem que marcar, fazer marcação. Eu marco com uma régua da ponta do quadro até o determinado nível que eu quero e do outro lado da mesma coisa. Então, não tem como errar. Você vem no meio e faz a mesma coisa porque a marca tem mais que ela é exata e você vem depois com a régua de madeira na marcação e faz o risco. Mas eu estou certo, você com esse problema no olho, você tem a dificuldade de ver, de conseguir ter essa visão tridimensional, em relação à linha de horizonte. Jaime, minha esposa tem 15% em cada olho. Ela enxerga muito menos do que eu. Aí, às vezes, eu falo com ela, olha, eu não sei como é que eu consigo pintar porque eu enxergo muito embaçado e eu pinto sem óculos. Falou? Sim, pode falar. Pronto. Então, eu enxergo muito esse embaçado porque, assim, o meu grau de óculos para perto é o grau 6, ele é um fundo de garrafa. Então, eu só uso ele para desenhar. Mas, quando eu vou pintar, eu não consigo. Se eu for pintar com óculos, eu não consigo. Entendi. Toda sorte, eu tenho que tirar o óculos para poder fazer a pintura. E como é que sai assim? Cara, eu lhe juro, não é sensacionalismo, não é auto-penalização. Eu não sei dizer a vocês, sinceramente. Ion, obrigado por participar da gente com a live. Mais um exemplo de luta aí nas artes. Isso aqui só serve de motivação para as pessoas que estão pensando em começar a pintar ou continuar a pintar porque pintar não é fácil. Mas é isso aí. Isso serve de motivação e nós estamos aqui para quê? para democratizar a arte. Que a arte seja democrática, que qualquer pessoa consiga aprender. Hoje, com o advento aqui da internet, das redes sociais, é muito mais fácil você aprender qualquer coisa. Estamos aqui hoje ensinando vocês, passando todo o nosso conhecimento e histórias maravilhosas como essa aí do Ion, da galera que está sempre lutando aqui. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aí. Muito obrigado. vou encerrar a live. Marcelo, muito obrigado pela presença, meu querido. Está sempre aí com a gente. E assim que nosso curso online estiver ok, eu vou estar divulgando aqui para vocês. E aí sim vai ser aquela paisagem pelinho por pelinho, beleza, cara? Gente, muito obrigado. Falou, Jean. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima live, provavelmente semana que vem, quinta-feira, ok? Aguardo vocês lá. A gente que agradece você aí pela sua dedicação a nós. O que você tem com a gente. Obrigado, cara. Eu queria dizer para o Ion, eu até escrevi para o Ion aí, o Ion, você é tão fera quanto essa belíssima onça que você pintou. Parabéns. É isso aí, cara. Para quem não sabe, o Anderson, ele também tem problema. a mão dele treme e ele pinta quadros muito bem feitos com a mão tremendo em tudo. Então são esses casos que a gente tem que sempre, a pessoa que tem problema de visão, problema de coordenação motora. Pode falar. Oi, Jean, me desculpe. Só uma pergunta, eu posso passar só meu WhatsApp aqui nesse canal de chat? Sim, sim. Você passa seu WhatsApp depois aí no canal de chat dos membros, tá? aqui onde você mandou a foto aqui. Beleza. Aí depois você passa, daí a gente, se você quiser, mas não passa agora não, que eu estou em live aqui, vai aparecer. Daqui a pouco você passa. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho da sua cinturinha, Harley. Ela está me expulsando? Não, não. Estou encerrando a live. É diferente. Pessoal. Estou encerrando a live? Tô. Obrigado. Estava conversando, mostrando. Vocês viram a onça do Yon lá? Nossa. Show de bola. Muito show. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Desculpa alguma brincadeira aí. Espero que semana que vem nós conseguimos fazer mais um trabalho, mais uma obra aí para vocês. Quem sabe a gente pode fazer o efeito de neblina, fumaça. Fazer alguma pintura nesse sentido. Ok? Obrigado. Efeito de vidro. Enfim, eu estou devendo um monte de coisa aí, mas a gente vai conseguir. Obrigado. Vem tá gelo. Gelo, é. Beijo, pessoal. Já vou falando boa noite aqui. Beijo para todos. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Tânia, pela donation. Obrigada, Harley. Obrigada, Edmar. Obrigada, Lila. Obrigado, gente. Tchau, fui. Obrigado pelo cliente da sua cinturinha. Fui.